Aperta, tapeta, tapeta pra pegar o dedeiro e vai, vai, vai desgraça. Galera, aviso rápido aqui, antes de começar o vídeo, é que muita gente pergunta aonde eu faço as lives. É aqui ó, só clicar no primeiro link da descrição, certo? Você vai ser redirecionado para um outro site que tem a link lá da live, que é a Twitch, tem também o canal do YouTube, tem o Instagram, que a gente faz também ali algumas publicações e tem o nosso Discord. Só clicar no link e você vai ser direcionado para cada uma das plataformas. Outra novidade é que o botão de Seja Membro está ativado ali com uns distintivos novos e também com valores novos, né? Só tinha um pacote ali de R$7,90, mas quem quiser tem ali o pacote de R$2,99, tem o pacote de R$24,90, tem o pacote de R$99,00 e tem o de R$199,00, né? Aqui é caro pra caralho. Mas assim, não ganha benefício nenhum, galera, é só mesmo a questão de ajudar o canal a se manter. Não tem benefício nenhum, tem conteúdo exclusivo, não tem nada, apenas mesmo para poder ajudar o canal a se manter ativo. Quem está usando o iOS, é só clicar também no link da descrição, não precisa clicar no botão de Seja Membro, porque eu acho que não tem, né? Então é só clicar ali no link da descrição. Galera, agora a gente tem parceria com a Coda Shopping, então se você quer comprar via boleto um pacote, alguma coisa assim, é só você acessar o site que está na descrição e escolher qual jogo você quer comprar. Por exemplo, Lost Mobile é só você clicar aqui no jogo, colocar o seu ID de G que você consegue lá no jogo e colocar também quantos diamantes você quer comprar e pagar aqui na opção de boleto. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, Renan, a gente vai. Putz, velho. Aqui tem até BWDG. Eita, cara. Aí vai ser legal sim, pô, confia. Ó, Renan dessa vez, Renan pegado aqui, velho. Complicado. A galera tá na RR, tá o Dr. Renan ali. Pô, eu daqui. Beleza, quem tá com a GSGR também. Beleza. Porra, fica puxando o negócio, Matheus. Ai, ai. Ai, não consigo olhar. Ah, chegou cedo demais. Não deu nem pra bater solo, velho. Dá pra bater solo mais não. Se eu tivesse com talento já, foi trocado na hora. XRR. Deixa eu ver aqui. Salve, galera. Boa tarde. Peguei a BRR, sim. Ela mesma. Eu tinha que pegar o líder aqui, velho. Na boa. Mas tô com talento, tudo bem. Não tá cheio nem lá nem cá. Só que lá tá com mais, né? Pra abraçar aí. Se não me dá tropa a tempo, eu nem vou... Eu vou bater assim mesmo, velho. Aperta, tapeta, tapeta pra pegar o líder aqui. Vai, vai, vai desgraça. Peguei o líder. Peguei o líder, Matheus. Belos amigos. Belos amigos. Nossa, velho. Também queria pegar, mas o cara aqui não... Não quer atacar com o líder. Mano, os caras... Os amigos abandonaram o cara, velho. Mas na cara do... Começaram a tirar tropa de dentro, pô. Ficou quanto? Ficou 450. Eu bati com um milhão. Ele tava com um milhão também. Um milhão e pouco. Mano, peraí. Ah, esse misto aí eu vou... Vou tancar sim. Peraí. Esse misto eu vou tancar. É só pegar aí. Ai, meu Deus do céu. Ela segurou, Matheus. Ela segurou. Chegou a tropa dele? Quero ver o que é que esse aqui tem. Bater por cima. O cara não acelera, pô. Vai de cave mesmo? Atirou em cima. Pra quê? Então você foi. Só zoou a parada agora. Tá a galera toda só olhando aqui. Ou tentando, né? Porque o cara tá como? Segurou eu. Segurou outro cara ali. Com sete ainda é melhor que o meu. O Thor tá indo também. Só deu salve com o quê. Deve ser com a coragem, né? Tá todo mundo esperando aqui, Matheus. Pra ver quem é que vai bater primeiro. E DRJ da família aí. Mandaram a tropa na hora. Agora eu tirei, Matheus. Agora eu tirei. Tinha a T4 lá. Ó, saiu o rali no X9, eu acho. Ou não, né? Não sei se são das. Mano. Ah, essa conta aí... Tá perfeita, né? A do X9? É. Ah, é, mas sim. Meio que... Ele falou, não, tá safe. Ele falou, tá safe, pode vir. Tá mais fácil aqui. Tá bom. Mas ele defende ali. Sim. Tá com quase 400% no misto. Uhum. Ah, porque tá com joia tudo de outra pessoa só. Aliás, um set focado já tá... Já tá guiando aí, ó. Não ia abrir rali nenhum. Nossa, velho. Isso aí. Pera aí. Isso foi o rali ou foi um... Vampira mesmo? Na cara... Ou um poder não. Um trepador na cara duro. Caiu um poderzinho, né? Meu amigo, a galera já se picou. Eu olhei o reino, velho. Falei, WDG tá de um lado, BRR tá lá. Mano, eu não vou lá. Vou lá de cá. E agora vai ser rarinho quem tá de folha. Aham. Até a folha acabar. Até a folha acabar. Mas quem tá aqui é... Bom, a Rô tava ali. Tinha 800M. O PW também tem. O Martins 900 e pouco. Bom, vai fazer ponto, né? Mas não vai ser só um rali, não. Não vai ser só um rali, não. O X9 acabou de relocar. Eu não sei quanto é que tá de poder. Deixa eu ver. Se sair o rali também, né? Se demora, uma falange fica limpa. Se demora, a falange fica limpa. Exatamente. Agora sim, a Rô e o King saíram, né? O King tá como? Uma hora e viaja a Rô. Mais uma hora. Usa grifo, gente. E você viu que vocês caíram contra a Guild e que vocês estavam no reino, né? Que eles migraram. Qual era a Guild mesmo? Essa daí. 4X. Ah, 4X, é. Verdade. O X9 tá do outro lado ali, ó. Tomando também. Tá do outro lado agora do mapa. Ué, ele tá com 454M. Já subiu mais ainda. Já bateu o rali. Caiu 20M. Eu nem vi o rali passando, só vi o líder voltando. Já curou o topo. Tá fazendo mais troca. Ah, agora ele deve tá... É, agora ele deve tá em... Como fala? Um tempo pra eu poder bater o rali. Saiu rali do Kona agora. Ficou no X9. Tá de fúria? Rapaz, não sei dizer, viu? Eu tô. Ele não. Ele não sei. Eu estou ainda. Mas vai bater mais, ó. Que ele tá pedindo pra trocar o reforço. E é isso aqui, ó. O Yorio Kona tá com a tropa certinha. Pra cada uma das... Cada uma das... Das tropas, sabe, tá ligado? A joia e tudo certinho. E mesmo assim... Toma a Red, velho. E aqui pro teu jogo que tá roubado. Fazer o quê? Fazer o quê? Fazer o quê? Queimou o X9. Quem? Queimou? Aí que eu não sei quem foi que passou, porque foi muito rápido. Acho que é a WDG. Não, a 4X. O 4X. Deve ser aquele carinha lá do canto, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui. O... Mix. Eu acho que quando pegou, já tava sem ínfio. É. Dez minutos de fúria aqui, aí. É um arco bonito, hein? É um arco bonito, exatamente. Complicado, pô. Ali parou, já. Aqui, ó. Eu escolhi um reino. Eu tô olhando um forte forte. Eu tô olhando com a gente que tava cheio de gente, não sei o quê, tal. Os caras não. Já migrar pro reino, pode tomar na cabeça, pô. Viu reino que a família também tá brincando. Porra. É coisa simples, pô. Olha aqui a classificação, ó. Tem um cigarro aqui no reino só. Se ele tá no reino, é de toda etapa. Mas a BR tá brincando no outro reino. Com o... Com o VK lá. Agora foram no cigarro, véi. Vão cantar o asa, véi. Tá boa. Eles vão abrir ralinha em todo mundo que tiver aí. Uhum. Só que assim, o cigarro não tá de fúria. O cigarro não tá de fúria, pô. Aí a galera abre fúria pra reforçar e toma na... Aí eu vou lá tomar também, bora. E foi a Romanesca que abriu, ó. Confere o Ant aí, se eu não ativo o bônus de ataque. Não, não. Tá ativo. Mas é isso, pô. É uma brincadeira que tava tudo safe do outro lado. Aí tem que ir pro lugar mais perigoso, porque a galera não sabe olhar. Porra. Aí, caralho. Eu tô tentando ir lá, só que os caras tão chegando. Tô vendo. Vou até olhar de novo antes, hein, Matheus. É, por isso que eu já falo. Olha a 30 vezes. Olha, confere. Mas, ó, galera. Pegou um reino difícil. Não tem como os caras tão de fúria em dois reinos diferentes. Olha o que tem menos, pô. Só isso. Já chegou como? Só um dano. Tá bem, ó. Mais outro rali no cigarro. É qual o reino, Brick? É o 648. O problema é que ele tá no timer, né? Bateu agora o da Kate. É forte do quê? Kim foi sem líder. Qual forte? Forte... Tempestade. O problema é que pra você vai aparecer todo mundo igual. Não, já achei. Porque tem o castelo da Romanesque, tem skin. Diferenciado. Já que eu não posso nem mostrar aqui agora, velho. O relatório. Aí, foda dela. Fui. Ela tá batendo com líder. É. E ela tá batendo com. Engoliu, tá vendo? A trap dele tá legal. É uma trap boa. Mas se bater os três ao mesmo tempo, ele não segura, velho. O poder de uma descida, hein? De uma descida. Ela não usou asa negra, não. E o set dele nem é o mais top do mundo, não, viu? Olha aí. Ah, tá sem set. Mas não é o mais top do mundo, não. É que a def dele é certinha. Agora vai doer. Agora vai doer. E é bem o chãoz. Não, o chãoz. 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 Eu não sei o que falar essa porra, não. Chãoz. Mas agora é full. Agora é full. Não, mas se bem que a conta da Romanesque também, né? Não deixa parado. A diferença de estrela é um absurdo. É absurdo, né? Escudo. Não, fez certo. Fez certo, Fion. Não vem com essa palhaçada não, que o bagulho é doido. Ah, tá. Tá com o reforço do T4. Quando tiver 5 segundos, você fala. 5 segundos já. 10. Ih, bicho. Perder o líder aí vai dar muito bom, não, hein? Se liga, se liga. Trocou. Eu sei. Ai, ai. Eu já tava pro reforço, pô. Eu já tava pro reforço. Só acho que ele é lerdo. Ô, não tinha como não, Matheus. Não tinha como não. Ah, pá. Mas se eu sou ele, já largo. Ele é reforço de quê? De inf, né? Reforço de arco, filhão. Não ia passar, mas nem... Nem se eu quisesse. Nem se eu... Se ele fosse mais... Mais cabeça. E largava do jeito que tava ali, com reforço só. Já ficava no relocador. Será? Ativava o bônus e relocava. Ah, mano. Eu já... Eu já reloc... Eu cancelei na mesma hora que ele... Que ele saiu, o rally. Ó, 2 minutos. E uma tropa de narga. Entendi. Tinha que apertar pra esse caso, não tocar o 7, velho. Não trocou e baixou pra caramba, velho. Sucesso, sucesso. Continua, continua. Eu acho que vão abrindo a gente ali, ó. Ehehehe. Eita. Sabia aí, ó. Era a certeira que ia abrir alguém daqui. Mas certeza, 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 certeza. Ah, escudou. Eu acho que o dogão segura, viu? Ó, saiu. O big... Oi. Espera aí que saiu o rally aqui e... Voltou. Mano, não deu quase nada de red. Quase nada. Red, sim. Não vou conseguir ver o red, obviamente, né? Porque na live não dá pra olhar. Aí agora abriu o outro. Entendi. Entendi. Deixa aí mesmo, pô. 268M de... 298M de T4. Peguei aqui de ponto. Obrigado, mano. Adoro TAP de reforço. Sério mesmo. Ô. E o que foi isso? TAP de reforço? Não, adoro TAP de coleta. Cara, muito bom. Você pega ponto. Ó, tava com 9M. Subiu pra 12 e 600. É, até hoje. Não é? Eu fiz o ataque... O KVK na... Na minha secundária. Só com o ataque. Não carinha lá. Perdeu o T5. Sim, foi. Não. E aqui que tomou red ainda? Enchei a fermaria dele. Olha aqui. É, sério que o cara tá vindo de arco? Não bota o pé, não. Dá pra relocar, hein? Se fosse de arco mesmo. Eu duvido que seja, velho. Não é possível, não. Realmente? Não, não, não. O cara meteu o arco, não. Não fez isso, não. Deu de gra... Não. Nossa senhora. Eu não vou poder mostrar novamente, né? Mas eu vou te falar uma coisa. Deu quase nada de red. Aquele foi arco de tudo que tem direito. E meu amigo... Parabéns aos envolvidos, viu? Tá de parabéns. Ele agrupou onde? Na base? Dogão. Aqui, no dogão. Reforço de índio do cara me metear. Sério? Uhum. Eu acabei de achar. Tava misto, é? Tava com duas tropas. Mas tava o quê? Enfiar aqui? Tava, não. Só sei que tem um retardado metendo solo de tropa tem quatro mesmo. Duas vezes... Não, 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 não. O que é isso, pô? O que é isso? O que é isso, irmão? Pra mostrar que ele é diferente. Porra, pra mostrar que tem problemas, né? Ele tá achando que é arena isso aí, pô. Ó pra cá. Três, sete, cinco, duas vezes ainda, pô. Obrigado pela pontuação. Não, eu tô vendo minhas tropas descer assim, um, dois, sabe? Mas eu tô falando, ué. É pra abrir espaço, pô. Pra alguém mandar seio. Deve ser. O inimigo mandar seio, né? É, você não tá entendendo. Novo meta pro novo meta, confia. E a guilda pontuando. Só vem. Hit. Já tá no gatilho ali, o chefe. Falta só o Petigatou ali. Também tá no gatilho. Olha aí, ela tá no tempo já. Saiu. O chefe. Bateu de arco mesmo. Nossa, o chefe vinha de carro e... Fudeu. Caiu no bait, não. Não caiu no bait. Olhou. Aí é o futuro do futuro do futuro. Deu tudo bem errado, exatamente. Mas também já pegaram o foco. Ó. Ou não, né? No. Nossa senhora. Pera aí, pô. Pera aí. É, o chefe falou. Você vai de arco? Eu vou de arco mesmo. Caralho, viado. Meu amigo. Quando a gente acha que tudo ia dar errado. Ele fala, ligado. Eu gastei mais. Como é que eu não batei mais? Meu amigo. Deixa eu ver aqui se tem umas trapzinhas de coleta, né? Olha. Aqui pode ser também. A gente nem sonda. A gente só vai... É, aqui era. Aqui era. Voltou? Voltou. Não falei que aqui era, rapaz? É assim que a gente procura, galera. Olhou o set. Viu que o cara tá com o set misto. Tem um bom relativamente mediano. Mano. Pegou esse 300M pra baixo. Pode... Bom, 300M pra cima ali. Tu pode meter ali o solo que vai ter. Só. Agora daqui não é trap não. É só... Ó. O cara até que saiu no positivo ali. Porque ele... Aliás, 300K pra curar de T4 não é bad. Aí é bad, é bad. É legal não. Mas... Aqui pelo menos eu perdi T4. É. Acho que tem dois que não querem morrer de jeito nenhum. Eu limpei as duas falanges dele. Porra, os caras reforçaram muito rápido, velho. Não deu pra pegar. Porra, eu tenho hoje, porra. Que fofinho, velho. Ninguém ouviu isso antes, velho. Ah, foda-se. Eu vou tentar ali, velho. Foda-se. Eu vou tentar. Ah, vai sim. Vai sim. Ah, ah. Vai sim. Tá certo. Acho que eu não tô ligado. Ah, vem, Maria. Que delícia. O que é isso? Olha isso aqui, velho. 19M de poder destruído. 700K de tropa, velho. O cara botou... P-95. Pá. O cara foi pegar o forte, enfiou o full cave lá, 250, com o líder. Não, o cara pegou aqui, Matheus, sem líder, né? A pessoa começou a reforçar com o T5 e tudo, velho. Falei, beleza. Só vem, papai. Falei, beleza.